Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Jota Santos, está começando mais um vídeo, seja muito, muito bem-vindo. Hoje eu vou estar fazendo o líder dos Peaky Blinders, Thomas Shelby. Eu já desenhei ele aqui no canal, só que eu fiz ele de caneta. Agora eu quero fazer ele um pouco mais rápido, a mão livre, fazendo outros estudos, outras experiências, tá ligado? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do meu canal, já deixa o like, mano. Me dá o like, na moral, ajuda o canal, por favor, me dá teu like, se inscreve se tu não for inscrito, tá ligado? E é isso, eu vou agora falar um pouco mais sobre esse desenho. Primeiramente, você conhece Thomas Shelby? Você conhece? Sabe quem é esse cara? É muito difícil alguém não saber quem é Thomas Shelby, tá ligado? Porque é um dos brabos aí do seriado Peaky Blinders, disponível na Netflix, né? Eu assisti faz alguns anos e eu ainda ando acompanhando. Pra mim, atualmente, é uma das melhores séries que eu já assisti, porque traz todo um contexto histórico, várias histórias, várias tretas. Tem muita treta, muita treta insana nessa série, tá ligado? E os caras é totalmente calmo, ou melhor, não os caras, o Thomas Shelby, esse cara que eu tô fazendo aí. Inclusive, esse desenho é bem pequeno, essa parte aí do desenho que eu tô fazendo. É muito pequeno, véi, e às vezes eu fico impressionado com o resultado que sai aqui. Eu não esperaria que ficaria, assim, parecido com ele, de tão pequeno que é essa cabeça aí que eu fiz dele, tá ligado? Queria pedir perdão pelo som de automóveis, né? Eu tô morando aqui perto de uma avenida principal da cidade, então faz muito barulho de automóvel aqui, de moto, de carro, de vuvuzela, de gafanhoto, tem barulho de todo tipo aqui, passando no momento, tá ligado? Então, não se assustem caso alguma moto gritar aí fora. Então, eu tô fazendo com a minha lapiseira 0.5, isso aí que eu tô riscando, é uma lapiseira 0.5, com grafite 3B, tá ligado? E isso aí é um lápis Stadler de grafite 4B. Basicamente, foram esses dois lápis que eu utilizei no desenho inteiro, tá ligado? Voltando a falar do Thomas Shelby. Thomas Shelby que nos ensina, né, através do seriado Peaky Blinders, uma série de comportamentos frios e calculistas, que é como ele ficou famoso na internet, né? Thomas Shelby, o senhor frio e calculista. É um seriado muito bacana, se passa num contexto histórico, sei lá, ali depois da Primeira Guerra Mundial, tá ligado? Todo mundo quer ser muito rico, né? O Thomas, ele é meio, perdão, ele é meio traumatizado com o que ele viu na guerra. Então, ele tem alguns flashes, né, não consegue dormir direito. Vive, ele vive chapado de algumas substâncias da época, ópio, sei lá qual é a droga da época. Então, ele vive com essas angústias da guerra e, ao mesmo tempo, ele quer fazer a família dele crescer, quer fazer o nome da família crescer, seja no início pela violência, né? A violência pelo medo do grupo deles, dos Peaky Blinders. Ou pelas artimanhas dele, é um cara que ele vive tramando alguns planos pra se sair bem e tal. Então, o Thomas é o brabo, tá ligado? O Thomas, ele é o brabo. Quer ser rico, então... Na primeira temporada, é uma temporada bem tranquila. Ele ainda tá muito ligado às apostas ilegais de corrida de cavalo, né? Que ele é um agente de apostas. Então, é uma coisa bem simples. Ele tem algum pub, se eu não me engano, né? Um bar daquele pub lá no Reino Unido, na Inglaterra, tem muito, eu imagino. Então, ele é dono de um pub daquele e ele tem essas apostas ilegais que ele vai fazendo. Então, o seriado se passa com a família Shelby liderada por ele. Crescendo financeiramente, eles vão se tornando bastante ricos, né? Fazendo muita grana. Eles vão se envolvendo cada vez mais com a galera muito grande. E por esses envolvimentos, eles vão se tornando grandes, tá ligado? Tanto é que, na primeira temporada, ele é um agente de apostas de cavalo. Se eu não me engano, na quarta... É, na quarta temporada, na quinta, quarta temporada, ele já é um lord, né? É como se fosse um deputado, digamos assim, na Inglaterra. Então, é um seriado bacana, né? Ao mesmo tempo, se você tiver a sagacidade de PCB, o seriado, ele te dá uma série de motivações, digamos assim. Pra você seguir os seus planos, tá ligado? Enfim, esse é só um apanhado do seriado. Eu não queria fazer o resumo da série, mas acabou saindo, né? Então, eu fiz aí o rosto dele de perfil maior. Isso aí é uma folha normal, uma folha de tamanho, uma quarta. Depois, aí eu comecei a fazer ali, ele com o cigarro, né? Porque o cigarro é muito... Lá vem o barulho, ó. Meu Deus, velho. É muito barulho, mano. Não dá, não dá. O cigarro é muito emblemático na série. Ele é um exímio fumante, ele e os outros. Então, fiz ele simbolizando o cigarro. Depois, eu fiz o rosto dele um pouco menor, ali embaixo. Assim, eu coloquei um pouco mais de técnica comparado a outros vídeos aqui no canal. Mas, não é um desenho também perfeito. Eu não foquei horas e mais horas, não mais horas. Eu fiz esse desenho um pouco mais de três horas, né? Ele completo, um pouco mais de três horas. Pra estar aqui mostrando pra vocês a simplicidade, né? E você, com um bom conhecimento e tal, você consegue fazer desenhos interessantes, tá ligado? Então, eu queria pedir de novo o teu like. Pra tu estar ajudando aqui no canal, deixa o like. Provavelmente, eu vou estar começando a fazer algumas lives. Eu estou com muita saudade de desenhar animes, tá ligado? Tipo, Dragon Ball, essas coisas que eu gosto bastante. Eu gosto muito de desenhar realismo, de desenhar esquete, de desenhar pessoas. Isso é o que eu mais gosto, de fato. Só que, de vez em quando, eu gosto de fazer um desenho de um anime, tá ligado? De um Dragon Ball, um Naruto, uma parada diferente. E, provavelmente, eu vou estar trazendo live. Eu vou ver direito aí, mas eu acho que eu vou estar trazendo algumas lives. Fazendo o desenho em tempo real, né? Pra quem gosta de ver, acompanhar. E depois, eu vou estar, com a live, eu vou estar fazendo um vídeo reduzido, um speed drawing, né? Vou estar fazendo um desenho mais rápido e postando também no canal, tá ligado? Então, já deixa o like, se inscreve, se você não for inscrito. Ativa as notificações, se você quiser ficar por dentro de todos os vídeos. E aproveita o vídeo até o fim, até a próxima e tchau! 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 Tchau!